Eu quero contar uma história. Tem dias que eu acordo com muita vontade de falar e tem dias que eu acordo com muita vontade de me esconder dentro de mim. Imagina só, quatro negros em cena, no palco da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Quatro não. Eu quero oito negros aqui em cima com a gente. Eu olho para minha mãe e eu me enxergo muito nela. Mas, da mesma forma que eu me enxergo, eu vejo que a gente também é diferente. Por quê? Por que você quer saber se eu já me apresentei, se eu sou o Bernardo? Eu sempre me senti errada, mas eu nunca soube onde estava meu erro. Quando eu tinha dois anos de idade, rasparam meu cabelo para ele nascer melhor. E essa foi a primeira mutilação do meu corpo. Para mim, a maior liberdade conquistada foi de falar as coisas, assim. Esse lugar de fala, ele vai para onde? É uma pergunta. O que ele é? A vida é crua, faminta como o bico dos corvos. E pode ser tão generosa e mítica. Arroio, lágrima, olho d'água, bebida. De mim, para mim, eu dou sinais de loucura. De delírio.